Oh glória, Noé começou a construir uma arca profeticamente, não porque estava chovendo, não porque estava garoando o Hélio Augusto, não porque as nuvens escureceram, evangelista de revistina Carvalho, o céu estava azul. Eu não sei como era a atmosfera terrestre na época de Noé, a atmosfera era outra, a terra era outra, a geografia era outra, mas Noé começou a agir profeticamente, pela fé por aquilo que iria acontecer e nunca tinha visto. O que é que você nunca viu e que ouviu? Oh glória, então comece a agir pela fé, feche a boca, fica em silêncio. Deus, tu está vendo que do teu jeito não dá, que com as suas ações não dá, deixa Deus entrar na frente. Deixa a unção e a presença do Espírito Santo entrar na sua frente. Ou você confia ou deixa piorar, ou você confia para resolver ou deixa piorar. Glória, 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 Glória. Glória. Glória a Deus. Bata no ombro de duas pessoas e diga para elas, ou você confia ou deixa piorar. Noé construiu uma arca Não porque estava chovendo E sim porque iria Noé construiu uma arca Não porque estava chovendo E sim porque iria Muitas vezes Quando você se move profeticamente Não faz sentido Tem hora que eu falo Eu vou agir E não tem sentido Muitas vezes Você vai agir Vai se mover profeticamente E não faz sentido Tem coisas que eu prego Para vocês que não tem sentido Mas lá na frente Glória 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 Talvez essa palavra Não tenha sentido agora Mas espera para tu ver Noé construiu uma arca Todo mundo passava Olha o louco Olha o doidão Malu O mínimo que o ser humano existe Exige respeito Respeito Quem tem respeito um pelo outro Dá para conviver bem Respeito Mas todos passavam O louco Ficam louco Louco O louco Mas Noé construiu uma arca Não porque estava chovendo E sim porque Iria Muitas vezes Quando você se move profeticamente Não faz sentido As vezes a gente entrega a profecia Para alguém E não faz sentido na hora E quem ouve você entregando a profecia Para a pessoa Querem Não faz sentido Porque a condição Não é para elas Só quem está recebendo Sabe Até a gente Que está entregando também Para nós Não faz sentido Mas nós entregamos Por fé Glória Oh glória Se eu estou entregando a profecia Para o senhor Ele está ouvindo Para ele Não faz sentido Ele está entrando Falando coisa de xerido Estou dando exemplo Só o senhor sabe Só sabe Se o sapato está apertado É quem calça Só conhece a boteira da casa Quem mora dentro Não adianta os de fora Vim falar Quer falar da minha vida Aleluia Fale Mas fale O que você sabe Aleluia Oh glória Olha para quem Você quer falar da minha vida Fale Mas fale daquilo que você sabe Eita glória Eita glória Oh glória Que está comigo aí Curiã da Mar Curiã da Mar Vai recebendo aí Não inventa a história não Não inventa não O que você não sabe Pergunte a mim Ou pergunte a mim A minha mulher Eu